Ô, um preço do celular, meu carro bateria. Toma. Qual que é a senha? Ah, é minha data de aniversário, cê sabe, né? Sei, é, mas depois eu uso obrigado de nada. Ahn... Nossa, eu preciso de ver esse filme. Que filme é esse? Ai, é muito doido, ele chama. Vamos dar uma opção, é um assalto! Aaaaaaah! Assalto aqui não! Ué... Mãe, cadê o chinelo? Tá andando ali no chão. É o Homem-Vormiga! Que? Boa! Agora joga o livro do meu filho pra ele estudar! Vejo vocês daqui 30 dias, turma. Esse ano vai ser só 15. Esse ano vai ser... Acabou, todo mundo sedante, jogou o Japão pra café da minha... Não veio mamar, não! Olá, qual é o seu pedido? Ei, ô, papagueira! Não é nada! Volte sempre! Qual brinquedo você quer? Todos! Todos não, filho! Todos! E já falei que todos não! Esse bebê lindo é seu? Não! É de quem então? Vinha! Não sei! Chuta! Tá bom! Esse aqui, pronto! Esse aqui também! Esse! Só mais! Esse! Pronto! Minha burra, seu prato! Sério? O quê? A sua boca? Mãe, eu posso? Eu dei de Rio Grande do Cinema, sendo que na verdade é uma festa? Mas é porque é aniversário de a mim qual o nome? Porque a Joana Meia já nasceu 5 vezes só nesse mês! Fechou, o que que vai cair na prova? Anota aí! LÁGRIMAS! Fui desafiado pela Juliette a fazer a barba economizando água! Toalha quente! Papai Noel! Quase! Pronto! Amiga, minha franja ficou boa nessa foto? Amiga, você não tem franja! E seu cabelo é hashtag do? E vou colocar hashtag tem um franjo sim, hashtag amiga falsa! Olha, eu cansei! Você só sabe ficar na franja espundada o dia inteiro! Ainda bem que eu fico na frente, porque se eu ficasse atrás não ia dar pra ver na... Melhor parar, né? Oi, tira uma foto pra mim? Tiro sim! Pronto! Você pode tirar deitada? Posso! Pronto! Oi, tem desse vermelho? Mas isso é vermelho! Ué! Você anda triste? Ah, eu ando! Então é isso, o olho muda a cor de vestido quando você tá triste! Aproveita e leva o prata! Essa é a última! Me dá! Quantas horas? 9 e 20! Obrigado! Quantas horas? 9 e 20! Ainda? Essa mocha tá lenta demais, senhor! O assunto mais comentado das redes sociais mundiais! É inacreditável! Nesse momento do programa que tá acontecendo! Nesse momento do programa? Nesse momento do programa? Oi, gente! Senão vai ser o que faz! Bota a batata no pacote, bota o fozinho, sacode e bate! Muito boa! Que que é isso aqui? Eu tô deitado! E não tá estudando por quê? Porque é férias! Pois é! Mas mexe no celular que você não vai ficar à toa, não! Ó, fico olhando essa parte! Agora é melhor! Olha, olha! Nossa, jurava que era a parte que jogava refri no amigo chato! Errei! Aqui não! É baveu pra comer! Que que é isso? Pia da rua! Quando você comeu muito no Natal vai experimentar a roupa do ano novo! Tá indo aonde? Nada! Pode arrumar a cama! Mas tem camareira! Lá em casa tem camareira? Não! Quem arruma lá? Então pronto! E vê se repõe o sabonete do banheiro! Quando você chega na casa do amigo depois da festa? Pulamos uma janela! Não! Fala baixo! Tchuu! Que massa! Acabou? Cadê a bola de futebol? Cadê a bo... Um porta-retrato! Pra lembrar que eu não tenho foto boa pra panela! Já que eu não tenho namorado, nunca fui pra desenhar um cabelo bonito! Obrigado! Vou zero pra me focar e esquecer tudo isso! Vamos, amiga! Já tô pronta! Só um segundo, amiga! Tá bom! Vamo! Eu pedi um segundo! Tá bom! Vamo! E na burra! Passa dois presentes e a renda também! Gostei da roupa! Gente, eu fui mostrar o aplicativo da Toad pra menina, bora! O que ela tá fazendo? Mas pera aí, quem tá aí dentro? Me ajuda aqui a separar as gotas de chocolate do cookie! Quando recebo minhas notas no final de ano? Chorar faz bem! Não! O choro é uma reação normal à dor! Entra no meu perfil, clica na estrelinha no alto pra receber notificação quando eu posto Vine e comenta aqui embaixo no seu Twitter porque eu vou estar seguindo todo mundo que tá fazendo isso! Você pede pra minha mãe que se você puder ela vai deixar! Tá, mas e se ela? Eu não vou deixar nada! Droga! Tá achando que eu não escuto, né? Pois é! Nossa, eu tô louco pra ver esse filme, deve ser muito bom! Oh, silêncio aí! Eu amo o filme 3D! Será que ele vai conseguir bater? Não, ele acabou de chutar esse 3D no céu! Cadê? Pra um patinho, seis ou oito patinhos? Oito, porque eu tô com muita fome! Mas é o mesmo tamanho! Qual que é o seu nome? Isabela! Isabela com Z? Não é com a I mesmo! E aí, quanto tirou na prova? É dez! Ué, achei que você tinha tirado seis! Seis patinhos foram passeia! A Sheila tá aí? Tá! Fala que eu não tô! Mas ela acabou de me mandar falar que ela não tá não! Não! Calma amiga, sim ou não? Pera aí que ela tá decidindo se ela tá ou não tá! Ni na burra! Jerome, after me! Ok! Eta Giovanna! Eta de Giovanna! Forninho Caio! Forninho de Caio! Ótimo! Posso ver o que você tanto faz nesse telefone seu? Não, a bateria tá acabando aqui, ó! Tá acabando toda! Acabou! Um! Dois! Três! E... Peidei! E eu janei! Te anei! Você ouviu seu também! E sorriu! Amigo, o menino me chamou no Badu! Que que ele disse, amiga? Que que pega a FDS? Ah, isso deve ser palavrão! Deixa de ser burra! Deve ser droga! Ele quer saber o que é que pega! Cuida bem dela! Você não vai conhecer alguém melhor que ela! Ai! Tá esquecendo de nada não? Ai mesmo! Sabia que ele esqueceu do uniforme! Vamos! Tchau! Tenho que te contar uma coisa! Eu te amo! Peidei! Cansou desse iPhone? Não! Problema é seu! Apresentamos o novo iPhone 6 Plus! Passa roupa! Corta legume! Tá parecendo o Samsung! Compre já! Eu bato e você fala! Não, eu bato e você fala! Ah é? Que foi? Mas eu sei que... Ele tá aqui ainda? Tá! Ei sumido! Oi! Sempre que eu te mando mensagem? Eu tô sem bateria! Mas eu mandei mês passado! Essas bateria... Gente, eu tô aqui com o Ronald McDonald! Eu te... Eu tinha medo dele pequeno! Mas hoje ele... Não, você não pode falar, Ronaldinho! Ó! Cadê o osso? Cadê? Tá atrás de você! Eu não sou idiota! Viu? Agora passa pra cá! Falou, otário! Amor verde ou rosa? Verde! Eu odeio verde! Então a rosa! Então agora tanto faz! Mas é porque você falou que você não gosta de verde! Também vou usar verde só porque você escolheu rosa! Amor verde ou rosa? Verde! Rosa verde? Verde! Verde rosa rosa verde verde rosa! Rosa? Confundiu porque tá me traindo! Eu vou usar verde! Traduz pra mim segunda-feira! É, mandei! Coloca numa frase! É, eu mandei mensagem! Em inglês! É, eu mandei mensagem! Nem na burra! Vamos colocar esse livro de faculdade! A medida dessa dólar! Fala o número! Terminei! Pera, só mais umas coisas aleatórias! Agora já vou fazer a recuperação! Se eu te pego, tome! Se eu te pego, tome! Se eu te pego, tome! Tome, 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 tome! Mãe, não tô achando o requeijão! Esse pé é descalço seu! Mãe, acabei de ser saltado! Também sou nada descalço! Eu acho que eu tô gripado! Uai, não faz dever, né? Um, dois! Feijão com arroz! Um, dois! Batei o arroz! Três, quatro! Mambo alto! Cinco, seis! Vou pegar você! É muito legal! Pessoal que foi meia! Pessoal que foi meia! E ela... Não dá mais! Pega pelo que você é! Pode sair desse computador! Pode estudar! Pode lavar a louça! Pode... Acabou! Então lava de novo! Não vem ninguém! É porque você precisa de Badu! Badu? Minha mãe disse... Vai! Eu disse, já vou! A cama disse... Volta! Eu disse... Saudade do travesseiro e do cobertor! Do you speak English? Não, sou do Brasil mesmo! Pequim é na China? No! Talk! Ah, tenho sim! Deixa eu pegar! Quer mais? Na burra! Não acredito que você pegou o trói! Peguei mesmo! Agora eu vou te mostrar! Agora você vai ver o bonde das novinhas! Quem vai responder a questão 3? Aponta pra mim que eu te mal! Você! Aponta pra mim! Vou te perguntar e você responde em inglês, tá? Ok! Há quanto tempo você dá aula? 18 years! Saúde! Agora fala de novo sem espirrar! 18! Saúde! Isso aqui é o reméu! Na burra! Aí eu vou mexer no Badu! Não! Isso é muito paradão! Mãe, o que você tá fazendo? É, eu tô limpando a teta! Sai daqui! Que doida esse filho jogando a mulher no teto! NÃO NÃO ENTER NO CASTELO! Isso é só um trailer! Eu sabia! Ah, não sei se minha vida deixa o Wii! Só fazer show que ela deixa! Fazer show! Let it go! Let it go! Pô, para que isso aqui nem seja uma culpa! Na burra! Que esse cabelo do Neymar Black Power? Mãe, esse não é o Neymar! Não sei nem aquele ali! Também não! Agora eu achei, ó! Mãe, ele não! Cala a boca, eu sou mais velho sem mais! Olha lá o Pelé! Escorrega! 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 Escorrega com o bumbum! Cara, burra! Ele tá com camisa 16 e é só 11 jogadores! Aonde eu vou? Vai narrar junto com o Galvão! E na burra! Ai, amiga, eu tô tão na seca! Tá bom! Vê! Você tem que ser desfavorado! Ai, amiga, então eu já preciso de Badu! Vai arrumar alguém aí! E na burra! Ai, vou mandar áudio pras meninas! Ei, gente! Ai, a Semelo mandou áudio! Ai, bloqueia ela! Aham! Bloqueado! Essa torcida é do Chile? É de quem, então? Não! Ei, galera, eu tô dentro do banheiro enquanto meus irmãos tão lá fora! Pô, eu tava pensando, amanhã a gente... Enxuga nunca! Enxuga mais! Não! Não! Nunca! Clica talvez pra você ver! Vai, roda! Não, nem a mão não, é o... Eu desisto! Tá vendo? Super Hamster consegue! Super Hamster! Vai Neymar, Bruna Marquezine! Tá no gol! Vai Neymar, esquece a Bruna! Leva eu! Posso saber quem que foi assistindo a cozinha? É, não foi eu! Foi o Tommy! Pode parar Tommy! Dessa vez a culpa ainda das estrelas não! A culpa é do Tommy! E aí mano, partiu? Open bar? Uh! Perdeu, perdeu! Mãe, essa aqui é a minha amiga? Amiga! Falando sério, mãe! Sei! Mas a gente é só amigo mesmo! Quem tá falando com você aqui? É brigar com a sogra já? Trevida! Menina, cê tem que dar o código de barra! Ah tá! É fininho, fininho! É grosso! Menina burra! Pode arrumar esse quarto agora! Ah não! Como é que? Ô Tommy! Traz a chinelo! Hehehe! Obrigado Tommy, obrigado! Tommy traidor! Bom dia! Bom dia é nada, vai estudar! Pai, meu bolei já vi, tá de castigo! Mas eu tirei 10! Quem não tirou 11? Tá aí na onde? Banheiro! Cê pediu pra ir? O pô, para, acabei de passar pano no chão! Vai lá mais pro pé direito! Tá bom! Pronto! E essas marcas no chão? Uai, só mandou lavar o direito! Ni na burra! É, só tô olhando o piso aqui! É veja que cê usa! Ô, cê tá bem? Não, não é nada não! Pode falar! Não, não é nada! Fala! Não é nada não! Que bom então, porque eu não tô nem aí! E essa peruca é minha! Acorda logo cê tem aula! Eu não quero ir pra aula! Eu não quero ir pra aula! Eu não quero ir pra aula! Eu não vou pra aula! Eu não quero ir pra aula! Já tava arrumando! Pofleto não! Veste, veje, veje! Veste, veje, veje! Veste, veje, veje! Próximo carro! Ô, quanto que deu aí? 10 pra cada! Meu Deus do céu! Foi esse suco que cê pediu aí, Carlos! Deixa eu contar! 2, 3... Só tá, cê vai inteirar! Ô, encosto! Como é que faz isso aqui? Ah, mãe, é só cê tira a mão do mouse, deixa que eu faço! Tô fazendo certo? É, o mouse tá errado! Uai, cê que mexeu aqui! Deve ter estragado! Olha, tá bom! Eu quero mais alguma coisa! Não, pode trazer! Você trabalha com café, cappuccino, essas coisas? Tá, pode ser só um tolo! Minha mãe pediu uma plástica dia das mães! Feliz dia das mães! Esse é o presente de sua plástica! Novinha! Ai, meu Deus! Tô tritindo rápido! Ameaça coisas do tipo você! Mas eu vou de você! Eu vou de você! Ah! Você! Oi, cê viu a mãe de blusa verde? Oi, eu sou daltônico! Ah, é prazer, daltônico! Sou Ana! Não, é que eu não enxergo o verde! Ah, não, mas ele tá de banhada! Ni na burra! Gosto de comer! Dormir! E jogar bola! Vão ver! Tome! Mas... Tá explicado! Ah, mas eu vou conseguir! Não! Perde de no... Mãe, eu posso ir! Cuida pro seu pai! Pai, eu posso... Cuida pra sua mãe! Mãe, eu posso... Vai! Mãe! Cansei de brincar, não! Oi, eu quero cristei! 6,50! Lucas Duvaine? Isso! E você acaba de ganhar com a tinta do outro! I'm glad you came! Oi, Dani, tudo bem? Menina, quer ver Camila Segura? Oi! Bruninho! Alô! Terminamos o vídeo? Ficou muito legal em breve! Você tem uma banana? A minha acabou a tinta! Você quer que cor? Só fica nessa banana o dia inteiro! Mãe, não quero mais! Ah, mas pode comer tudo! Aqui em casa tem bananeira não! Oi, eu queria falar com a Kellen! Oi, é ela! Oi, ela! A Kellen tá aí? É eu, pode falar! Não, eu a ela passou errado! É pra Kellen! E na burra! Sei lá! Tô vontade de te amarrar! Oi! Ei! O que que você me amarrou? Sei lá! Arrume esse quarto! Tá! Maliceiro já fazendo twerk no quintal! Tô me sendo assaltado! Tá! Quer apanhar? Tá! É, tá bom doar! Como é aquela música? Qual? Aquela na 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 na! Essa! Não esquece o que ele fala! Mãe! Anda logo, dá like em mim! Eu não! Ó! Ó! Mas que bela casa! Pode me conceder um copo d'água? Ó! Acabou a Nutella de novo! Pagou a Netflix não! E o Jorge conversa na aula? Conversa! Conversa não! Ele é igual um anjo! Guia a gente pra fora de sala! Eu quis dizer pra você! Tá conversando com alguém aí? Meu amigo! E como você sabe que não é pedófilo? Porque ele que... Ó, me dá aí! Contar pro salmão é que você tá conversando com gente estranha! Pode ir comer maçã! Páscula! Ah, é ovo! É, olha ela pra mim! Ah, tá bom! E fala a hora de bater! Três e meio! Menina burra! Olha lá que filé, Tom! Vó! É, não era esse filé, Tom! Super Tomy! Quando seu, ah! Mata Jackson! Não sou eu, não! Pessoa! Mata! Cachorro! Ele era só um cachorro! Que mundo é esse? Tá tudo bem! Não me morra! Ah, meu Deus! Eu amo essa marca! Eu amo muito essa marca! Ai, eu tava imaginando que... Não pônei à frente porque não tinha outra sacola! Finalmente! Fornei o Tomy! Impossível! Nah! Pode clonar quando você quiser! Quem sou eu? They Callsokol 45! Oi, meu Deus! Aaaaah! Dusty Hill, pra usar a língua F mirrors e get Blade! O refrain da Amazôp! Ta dizendo assór like try Randywani! Remind you niggas